Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós, Senhor Cristo, que sois a verdade que ilumina os pés Tem de piedade de nós 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 Cristo, Senhor, que sois a vida que renova o mundo Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Senhor Amém Amém Amém